E aqui pessoal, o que a gente vai precisar para preparar a nossa bisteca recheada A bisteca, é claro, certo? Eu estou mostrando ela aqui assim, desse jeitinho, ó Para vocês verem que de qualquer modo que você comprar ela, se tiver gordura, dá para fazer A gente vai mostrar também aí como é que retira essa parte para rechear ela O queijo, que você pode colocar queijo, presunto, o que você tiver Aqui tem o suco espremido de dois limões, que é para temperar Esse temperinho completo é opcional, mas eu vou estar utilizando Recebi da Filadélfia, eles mandaram para mim e eu gosto muito É daqui de Salvador, é maravilhoso, é uma empresa baiana que fornece, né? Esse tempero, os condimentos, é maravilhoso, tem para hipertenso também, é muito bom Indico aí a vocês usarem, ele tem tudo, 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 é completíssimo Dois ovos, para poder empanar E a farinha de rosca, então bora lá? Se você gostou desse vídeo, curta aí, comente, compartilhe, um cheiro, e um bom preparar Essa comida gostosa, eu vou mostrar aí para a menina como é que você faz Só começar, apesar que minha especialidade na verdade é só comer Mas eu vi isso aqui uma vez, aprendi, agora eu vou tentar mostrar para você Inclusive até te leio de um, como é que fica Aqui ó, como é que fica, tem que ficar assim ó Tem que ficar dessa forma aqui, vai mostrar aqui para as meninas Porque ele está assim, né? E vai ficar assim Tá bom? E depois você vai abrir ele no voo para poder ficar bem aberto Para poder ficar mais aberto E depois você vai abrir ele no voo para poder ficar bem aberto E depois você vai abrir ele no voo para poder ficar bem aberto E depois você vai abrir ele no voo para poder ficar bem aberto Eu vou fritar ele aqui, a gordura já tá quente Amor, tá provado? Vou ver agora, né? Ó, vamos ver, corta aí pra gente ver. Gente, que maravilha, ó o queijinho, ó, tão vendo? Bem derretido. E aqui, pessoal, o resultado final, olhem, que maravilha. Tô aqui comendo já. Fiz um purê e um macarrão pra acompanhar, tá vendo? Nossa bisteca recheada, muito fácil de fazer, vocês viram aí. Até ele que é homem, dá pra poder fazer, tá vendo? Ó, o queijinho bem derretido, hum, uma maravilha. E é isso, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino, deixe um comentário, falando se você gostou dessa preparação, se você vai fazer. Um ótimo dia, um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu tenho certeza que ele há de querer. Tchau, tchau.